Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Minha GoPro deixou na mão, hein? É, tá um pouquinho bom de água aqui, hein? E as corimbas tá pulando, hein? As corimbas tá batendo o rabo. Olha! Água limpinha, limpinha, limpinha. Top, hein? Chique demais, gente. Tá chique demais. Top dos tops. Essas corimbas tá pulando, hein? Se eu pego e filmar elas pulando pra vocês ali embaixo. Mas tá top demais, aberto o rio. Pra não ver a hora de abrir a pesca quando ele tá pescando. Dá uma limpada, né? Mas não tem muito o que fazer, não, pessoal, pra pescar, não. Vamos lá e liberar a pesca mesmo. Aqui tá chique. Chique no último. Tchau. 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 Uma limpada nos carreadorzinhos. Não precisa mexer na selva, né? Na fauna. E aí que tá aqui não tem muito o que fazer, não, pessoal. É só pescar. Tem uma escurimba ali, pessoal, ó. Bem ali, ó. Bem aqui, mais ou menos, ó. Aqui, ó. Bem ou menos aqui, ó. Tá bonita, hein? Top dos top. Tchau. 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 Tchau.